Hoje, às 20h, tem barba, cabelo e pulco ao vivasso lá no canal do pulco, do meu parceiro Marinho Júnior. Eu e ele iremos falar sobre as últimas do esquadrão, principalmente sobre a da Bovi. A gente ainda não teve a oportunidade de falar lá de maneira mais aprofundada sobre o novo treinador, mas evidentemente faremos um apanhado com as últimas informações e contamos com a sua participação. A interação com a rapaziada é fundamental para o barba, cabelo e pulco funcionar. O link está aí na descrição do canal de Marinho, o canal do pulco, e eu conto com a sua presença a partir das 20h. Beleza? Agora, vamos para o vídeo. Fala, nação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e, dessa vez, mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe daquela moral para a gente. Clica no gostei. É rápido, simples, fácil. Nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome no canal. É só clicar no legalzinho que está aparecendo aí embaixo. Se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa as notificações para você ver todas as novidades. São três conteúdos por dia, todo santo dia, aqui no Som Mais Bahia, pelo menos, tá? Manhã, tarde, noite, programação completa sobre o Esquadrão para você não perder nada. Clica no sininho. É muito simples também. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral. Beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso Plantão Tricolor de hoje é sobre a programação do Bahia ao longo da semana. Antes de qualquer coisa, o próprio Esporte Clube Bahia postou nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, que o dia de hoje foi dedicado para reuniões com o Dabov e a sua comissão técnica. De maneira integral, o dia foi dedicado para isso. Para poder avaliar o que se tem à disposição, para poder avaliar qualquer tipo de possibilidade de movimentação no mercado, para poder avaliar o que deve ser feito. E, evidentemente, através dessas reuniões, teve a definição também da programação da semana. O Bahia jogou no sábado, viajou no domingo, folgou no dia de hoje e, a partir de amanhã, já começam as atividades no campo com o Dabov e a sua comissão técnica, composta por Agostinho Buscaglia, Valter Riboneto e também por Guilhermo Formica. O treino de amanhã será no período da tarde, às 15h30. E, antes do treino, teremos a apresentação de Diego Dabov. Talvez tenhamos algum conteúdo amanhã direcionado a isso aqui no canal para podermos acompanhar ao vivo. Mas, evidentemente, você só vai saber disso quando estiver um pouco mais próximo. Então, é importante que você fique atento às nossas redes sociais e também à nossa aba de comunidade aqui, aos comentários. Geralmente, a gente bota aí no comentário fixado. É só ficar atento, é só ficar antenado. Beleza? E, ao longo da semana, a programação se dará com treinos no turno da manhã. O Bahia vai treinar às 9h da manhã, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo treina às 8h30 da manhã e já viaja no próprio domingo para o Rio de Janeiro, onde joga na segunda-feira contra a equipe do Fluminense. Essa é a programação do Bahia. Essa é a programação que foi definida para essa semana cheia antes do jogo decisivo da próxima segunda contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Beleza? Bom, rapaziada, agora vamos falar um pouco sobre um interesse que apareceu aí recentemente por parte do Bahia e que deixou o torcedor nas redes sociais, o que já teve acesso a essa informação, um tanto quanto intrigado. Mas antes eu vou falar para todos vocês que, porventura, ainda não saibam do que eu estou falando. Bom, saiu a informação apurada por Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, setorista do Palmeiras, de que o Bahia teria procurado a equipe do Palmeiras para entender um pouco a situação de Lucas Lima. E ele mesmo disse, Vinícius Bueno, repórter da Rádio Bandeirantes, que uma fonte do Palmeiras confirmou que as partes estão conversando e cogitando a possibilidade de um empréstimo. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, já deixou claro que pretende emprestar o atleta para que ele venha a ganhar minutagem. E nesse processo, pode ser que tenha algum tipo de divisão do pagamento dos vencimentos do atleta, do pagamento dos salários do atleta, que é muito alto, mas muito alto mesmo. Inclusive, recentemente, é bom a gente contextualizar, Lucas Lima esteve próximo de voltar para o Santos, onde ele se destacou, talvez no lugar que ele mais se destacou aí na carreira, inclusive conseguindo ir para a seleção e tudo mais. Porém, a repercussão lá foi tão negativa que os dirigentes do Santos acabaram dando um passo para trás e desistindo do negócio. Isso daí através de apuração da ESPN, tá? O fato do Santos ter recuado por conta disso. Bom, eu tinha recebido a informação em junho sobre o fato de Lucas Lima ter sido oferecido para o Bahia. Naquele período lá em que Douglas Friedrich acabou saindo emprestado para o Juventude e que posteriormente Danilo Fernandes veio emprestado pela equipe do Internacional. Eu cheguei, inclusive, e está aí na tela a prova, a fazer um vídeo sobre essa temática, porque eu tive acesso a essa informação de que Lucas Lima, naquele momento, teria sido oferecido para o Bahia e o Bahia estaria avaliando a possibilidade. Mas eu acabei achando mais prudente não postar esse vídeo, que ia render muitas visualizações, né? A gente sabe, vocês, não tem como enganar aqui a galera, não tem como enganar a audiência. Assunto relacionado à contratação, movimentação no mercado, acaba movimentando mais, porque é de interesse geral, né? Não só de uma parte ou de outra do público, não só de uma parte ou de outra do torcedor do Bahia. E isso independe se gostar ou não da contratação. O pessoal quer saber das novidades. Eu, como torcedor do Bahia, quero saber das novidades. E eu achei, naquele momento, mais prudente não trazer à tona essa informação, porque eu não concordava com a possibilidade de vinda e, com isso, tinha o receio de levantar algum tipo aí de possibilidade, de chance do atleta pintar por aqui. Mas como agora, aparentemente, de acordo com a apuração de Vinícius Bueno, repórter e setorista da Rádio Bandeirantes, aparentemente a situação avançou e pode ser que exista algum tipo de negócio, pode ser que exista algum tipo de avanço definitivo para que o atleta venha a vestir a camisa do Bahia emprestado pelo time do Palmeiras, tá? Então, eu estou trazendo à tona essa informação só para vocês terem ideia como eu não acho adequado para a realidade do Bahia hoje um atleta como o Lucas Lima. E eu falo isso torcendo do fundo do coração para caso ele venha, para que dê certo, para que funcione, para que ele seja recuperado. Até porque, se ele for recuperado, meu amigo, qualquer jogador pode ser recuperado. A questão nem é só técnica, né? Nem é só que ele perdeu o futebol dele aí nessas últimas temporadas e não está conseguindo render há muito tempo. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 9 de junho e não entrou bem, né? Enfim, e está nesse processo constante de ter uma oportunidade aqui, outra ali. Aí chega um técnico de Palmeiras, tem chance e o outro vai em costas e acaba que ele não consegue render o que já rendeu em outrora. Mas é uma questão de motivação, é uma questão de empenho e é uma questão de perfil de contratação. A gente tem visto, nas últimas movimentações aí do Bahia, que se faz necessário ter um time cada vez mais intenso. É algo cobrado por Dabove. Dabos saiu falando em diversas oportunidades que faltava intensidade e tudo mais. E eu acho meio improvável que Lucas Lima agregue em intensidade para o time do Bahia. Então, por isso, não acho que seja o adequado. Nem é porque o cara é ruim e é péssimo e tal, porque em outro momento ele já mostrou que tem qualidade. Mas é por conta dessas questões de motivação e, evidentemente, financeira. Porque até se o Palmeiras, por exemplo, pagar 50% do salário do cara, 60, 70% do salário do cara, ainda assim, a parcela do Bahia vai ser muito alta. Então eu fico, confesso, com o pé atrás com esse tipo de movimentação, com essa possibilidade de vinda do atleta. Acho, inclusive, que falta, às vezes, convicção para o Bahia apostar nos barrigas vazias que já apostou em outros momentos. Em jogadores que vinham se destacando em equipes que estavam longe dos holofotes e que a gente sabia que o cara estava vindo por conta de uma pesquisa profunda, por conta de uma análise da base de dados, de scouts, de números e etc. Tinha um embasamento naquele tipo de contratação. E uma movimentação, uma possibilidade, é bom frisar, uma possibilidade de movimentação como essa mostra uma iniciativa para trazer algo fácil que está disponível aí no mercado. E já deu, eu acredito, de aproveitar oportunidades de mercado e não de buscar com convicção quem realmente pode agregar, né? Mas, enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Reitero, tá? Como torcedor, se acontecer de vir, vou torcer do fundo da alma para recuperar a sua melhor fase, né? De que levou para a seleção e tal, isso e aquilo. Mas a realidade de hoje é essa. Porque a gente tem que trabalhar o que tem em mãos. A realidade de hoje é que é improvável que isso aconteça. A tendência é que não se reencontre. Mas, enfim, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, beleza? Galera, esse foi o plantão que falou de hoje. Já misturei um pouco com o Barbasopina porque eu tinha que trazer a tona do meu ponto de vista. Não sei se você concorda ou não. O espaço aí nos comentários já está aberto para você interagir, para você dar aquela moral, para você trazer a tona também ao seu ponto de vista, tá? Não esquece de deixar o like para fortalecer, se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações para receber todas as novidades e compartilhar com geral para dar aquela moral. Te espero hoje no Barba, Cabelo e Pulgo, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você? Você?